Agora, amigos, vamos explorar a parte dos segmentos de clientes do Business Model Canvas. Vamos entender como identificar os diferentes grupos de pessoas, organizações que sua empresa pretende alcançar e atender, levando em consideração as características demográficas, geográficas, comportamentais e psicográficas. Palavra difícil, mas você vai entender. Então, professor, como identificamos esses diferentes segmentos de clientes? Ótima pergunta, Einstein. Primeiro, precisamos responder algumas perguntas-chave, como para quem estamos criando valor, quem são nossos clientes, usuários ou clientes mais importantes. Ao responder a essas perguntas, podemos começar a segmentar o nosso público-alvo. E como podemos fazer isso? Professor, quais aspectos devemos considerar? Princesa, devemos analisar nossos clientes com base em quatro aspectos principais, demográfico, geográfico, comportamental e psicográfico. Vamos ver um exemplo? Sim, por favor, professor. Um exemplo ajudaria a entender melhor. Claro. Concordo com você, Jobs. Exemplo é a melhor coisa que pode ser feito nesse momento. Digamos que você tenha uma loja online de produtos de beleza. Seu segmento de clientes pode incluir mulheres de diferentes faixas etárias, que é um aspecto demográfico, que moram em áreas urbanas, que é um aspecto geográfico, que se preocupam com produtos sustentáveis, aspectos comportamental e que valorizam a autenticidade e a conexão emocional com a marca, aspecto psicográfico. Então, devemos considerar todos esses aspectos para segmentar nossos clientes de forma eficiente e criar valor para eles. Isso, macaquinho. Ao entender seus segmentos de clientes, você poderá direcionar melhor seus esforços de marketing, desenvolver produtos e serviços que atendam, lembrem sempre, as necessidades e desejos específicos dos nossos clientes e, consequentemente, aumentar suas vendas e sucesso no mercado. Faz sentido, professor. Compreender nossos segmentos de clientes é fundamental para desenvolver um modelo de negócio sólido e sustentável. Obrigada, professor. Vou aplicar essas dicas no meu negócio para entender melhor meus clientes e atendê-los, de forma mais personalizada. E com a ajuda da inteligência artificial, podemos analisar grandes volumes de dados sobre nossos clientes para identificar padrões e tendências que nos ajudarão a segmentá-los de maneira ainda mais eficaz. Perfeito, Jobs. A inteligência artificial pode ser uma grande aliada na análise de segmentação de clientes. E lembre-se, meus amigos, quanto melhor você entender seus segmentos de clientes, mais bem-sucedido será o seu negócio. Mais uma vez, é fácil, é simples, não custa nada. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!